É assim, vai! Eu não preciso de cima, eu não quero ser o bebê Que nós é nos todos, você é o meu filho Vai assim, todo mundo faz isso Vem, vem, faz e gostou, faz e gostou Vem, faz e gostou Vem, faz e gostou Vem, faz e gostou Vem, faz e gostou A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí